Agora sim, você vai conhecer uma celebridade. Esse é o nome do touro que está fazendo o maior sucesso entre os moradores de um bairro aqui da capital. O repórter Ilson Gomes te mostra o porquê desse sucesso. Põe na tela aí. A cena é inusitada. De repente, aquele touro enorme passeando tranquilamente pela rua. Não se assuste, é apenas o bichinho de estimação de Elias. O empresário tem o maior orgulho deste amigão que ele leva para dar umas voltinhas aqui pelo bairro Buritis. Por onde o celebridade passa, isso mesmo, o touro se chama celebridade. As fotografias não param. A primeira pausa da caminhada foi bem no ponto de ônibus. Vai boi no ponto aí. No trânsito desse, muito questionado, você vê um boi no ponto, até meio engraçado, né? O boi está no ponto. Mas não é no ponto do abate, não. É no ponto do ônibus, esperando uma vaquinha. E ele não chama atenção à toa. São dois metros de altura e mais de uma tonelada. Bom, o touro pode vir desfilando pelas ruas do bairro, mas é aqui, em frente a essa padaria, que ele faz jus ao nome celebridade. Ele é muito conhecido aqui nessa padaria por quê? Eu venho tomar o café na padaria, mas não posso esquecer do lanche dele. Eu trago a cenoura para ele. Quando ele se destacou, ele começou a viver perante o povo, ser abordado, assediado pelo povo. E é amigo da criançada, da adolescência e da terceira idade também. E o que você acha mais legal nele? O... como é que chama? É o chifre. Por que você acha legal o chifre? Porque é grande. O humano está esquecendo coisas que os animais estão assumindo e tentando mostrar isso para a gente. Entre um carinho e outro, o animal recebe aquele lanche. O pessoal para, né? Para olhar, tirar foto. Faz jus ao nome, né? E a pose para selfie? A gente trata ele igual... com carinho, ele é igual a gente. E bem no meio de uma entrevista, o touro decidiu mostrar que entende mais de trânsito do que muita gente. Quer atravessar na faixa? Corre atrás do touro, Elias! Educado, touro! E todo mundo respeita ali, ó. É diferente, não é? É diferente, eu nunca vi isso. Celebridade é tão famoso que já viajou pelo Brasil e participou de diversos rodeios na abertura dos eventos, quando os peões pedem proteção à Nossa Senhora da Aparecida. Os pés de Nossa Senhora Ele ajoelha na hora Quem assiste a peixora Se emociona de verdade Até daqui a pouco eu chego aí Falou Tchau, Stanley! O pior é que não foi só esse animal que você encontrou, não se encontrou mais um animal, né? Então o que é? Peculiar, pequenininho, que entra na lista aí das coisas, dos pertences do nosso amigão, o Miltinho. Olha aí na tela. Deixa eu ver. Olha aí. É o cavalo do Miltinho. É o cavalo do Miltinho. Então tá. Aqui, vamos despedir? Vamos sim. Temos que entregar para a Etel correr lá. Minas Gerais, um abraço meu e Dilson Gomes. Até mais, até amanhã. Minas Gerais, muito obrigado pelo prazer da companhia e carinho da audiência. Fique agora com o TV Verdade na apresentação de Etel Correia. Um abraço e obrigado pela companhia.